De praxe, eu tenho costume de fazer isso quando eu acordo, né? E eu faço a minha oração, leio aqui a Bíblia, né? Mas, como é na manhã, então, eu vou tomar o meu café, eu decidi aqui compartilhar esse momento com você, até mesmo dando uma sugestão, se você não sabe, ou não pratica mais, ou... Que isso, que história de devocional é isso? Bem, eu sempre abordo aqui um tema cristão gospel aqui no canal, e hoje eu decidi falar sobre isso nesse meu café da manhã. Dá licença, vou tomar aqui o meu iogurte servido. A gente tem que se preocupar, né? Na primeira alimentação do dia, e como é o meu devocional? Eu acordo de manhã e eu faço a minha oração, agradeço a Deus pela vida, né? Sabia que tem gente que não amanhece? É, morre, tem um infarto, e morre dormindo, e a gente amanhecer, abrir os olhos, respirar, gente, e depois sair para as nossas atividades diárias, é um motivo muito de agradecer, mas no mundo que nós estamos vivendo, tão conturbado, cheio de problemas, eu ainda nesse momento estou vivendo, na pandemia, né? Espero aí mais à frente, que já tenha acabado, né? Estamos aí no processo das vacinas, mas é algo que a gente tem que agradecer, gente, pela vida, a gente amanhecer, e depois nós chegarmos em casa durante o dia, durante as nossas tarefas diárias, e descansar, colocar nossa cabeça assim no travesseiro, também temos que agradecer, todo o tempo nós temos que agradecer a Deus, porque não é fácil, muita coisa que acontece aí na rua, né? E a gente chegar na nossa casa, assim, se reunir com a família, com aqueles que nós amamos, é um motivo de agradecer. Então, quando você acordar aí, até mesmo para começar o seu dia bem, primeiro, agradeça a Deus pela noite que passou, por você estar vivo, por ter amanhecido, e segundo, para você começar bem o dia, às vezes você pode até assim pensar, ai, meu trabalho é chato, ai, que coisa... Não, glória a Deus, Senhor, faça com que o meu dia renda hoje, que eu tenha ideias, me ajude, me dê visão, que seja abençoado o meu trabalho. É isso importante, coloque isso também. E depois você faça uma leitura bíblica, né? É, pega um versículo, eu quero deixar aqui nessa manhã para você. Se eu abrir aqui a Bíblia, Deus me deu esse versículo, então, eu quero ler aqui para você. Está em Números, capítulo 14, versículo 8. Olha o que Deus me deu agora. Se o Senhor se agradar de nós, então nos forá nesta terra, e nula dará terra que emana leite e mel. Olha só que palavra abençoada para este dia que você receba isso. Para que possamos ser agradáveis a Deus, nós temos que fazer a sua vontade. Eu não quero aqui pregar, fazer nenhum sermão. Mas, assim, o que eu posso te dizer, se você é pai ou mãe, você não dá coisas boas aos seus filhos, porque eles merecem de alguma forma. Eles foram obedientes, eles tiveram cuidado, são filhos bons, né? Ou fazem aquilo que vocês querem. É a mesma coisa que você deve ter essa consciência com Deus. Agrade a Deus também. Faça a vontade que Ele quer, porque existe uma lei divina. Então, é necessário nós conhecermos essa lei e praticarmos a sua vontade, conhecê-la de verdade, tá bom? É essa a mensagem de hoje. Eu não quero alongar aqui esse vídeo. É essa a mensagem que eu quero deixar para vocês, se devocionar. Faça isso logo que você acorda, tá bom? É muito importante. Deixa eu aproveitar aqui. E quero fazer que nem aquele café da manhã da Ana Maria Braga, que o pessoal vai e não toca. Estou comendo aqui um mamão, servido mais uma vez. Hum, hum, uma delícia. Então, é isso aí, gente. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que você seja grata a Deus em todo o tempo e que receba essa palavra profética. Com certeza. Se Deus agradarmos de nós, nós vamos ter uma vida plena e abençoada. Lutas vamos ter. Nós vamos ter a saída certa. Ele vai estar sempre conosco, tá bom? Que Deus abençoe o seu dia, o seu trabalho, em todos os afazeres aí, tá bom? Se alimente bem, que é muito importante, tá? E deixa aqui uma ressalva. Se você quiser que eu grave o meu café da manhã durante a semana, deixa aqui abaixo nos comentários bastante likes, tá? No mínimo, cinco comentários aí a partir daí que eu vou gravar, tá? Se estiver aí agradando vocês. Fique com Deus. Um beijo. Que Deus te abençoe. Tchau!